Salve, salve família, tamo na área novamente Tamo na área novamente, rapaziada Então deixa o like aí, se inscreve no canal É nóis, tamo junto Vai saber aí Tamo aqui, são 20 pras 10 da manhã Sexta-feira, braba Braba nada, doido, final de semana Vamos curtir a vida Né? Naquele pit, moleque Sempre aí, utilizando seta Pelo amor de Deus Use seta, ô pessoas Aqui quem vai tendo prática No trânsito, né família? Vai tendo, vai, você vai criando Prática, e você vai tendo Hábito, né? Ó, tem uma XT aqui, doido, ó Se liga, meiota A bicha é top, né mano? Cê é louco, Cícero Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar minha mente Vamos embora, família Vamos cantar essa canção Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado Acertar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me passe a só mais um favor Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E uma filha e um carinho É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É, família Tamo junto 2 e 9 o alto Topzera Então vamos na manhã aqui na boa O jogo tá mais pra fora Essa saveira aqui, rapaziada A gente tá indo trocar os amortecedores dianteiros dela Não sei se eu falei isso E daí Outra coisa que precisa trocar nela É disco de embreagem Você soca o pé nela Não anda É, 3 mil giros O carro não anda Tô de quarta 3 mil giros de quarta Você tá uns 100 por hora Então o disco dela tá bem ruim Olha os amortecedores como tá ruim Mas também você trocando o disco de embreagem Você tem um carro maravilhoso Eu não sei, mano Quantos Quanta cilingrada é esse carro Se é 1.6 Se é 1.8 Porque ela é forte, hein, mano Quando eu tava com os discos bons, né, mano Ela era bem forte Ela é forte, né Só os discos Que acabam atrapalhando, né, família Olha, mano O agulho não vai, ó E é isso aí Ah, vou parar no saporte, não E é nóis Tamo juntos naquele pit Ai, ai, viu, família Depois eu vou levar a Fiorino Pra dar a última revisão nela Que eu vou vender ela, né, família Quem tiver interesse aí Fiorino 2006 E... Ai eu vou mexer na outra Fiorino lá Que eu comprei, né Vou ver se eu gravo o vídeo dela hoje Sei lá Eu vou tirar os adesivos dela Antes de gravar o vídeo Ela tá toda adesivada Tá ligado E eu não vou Vê chama Fazer propaganda Da firma do cara Entendeu Então eu vou tirar todo o adesivo dele Da Da Fiorino Ou pelo menos O nome da empresa, né Ai eu gravo pra vocês aí Os Detalhes do carro Vou gravar a Fiorino também Pra fazer a venda dela Vou apresentar ela Dar um rolê com ela E colocar pra venda, né Família Vou Mostrar tudo certinho O carro Eu acho que eu gravei ela, né Quando eu comprei Não lembro Gravei, mano Acho que eu gravei sim Quando eu fui lá buscar, né Então eu comprei Outra Fiorino Os caras andam doido Os caras andam doido Devagar, mano Você põe no neutro E vai embora Minha seta tá ligada Anduardinho cantando Aquele filho Usando cinto de segurança Que eu já levei multa 180 reais Família Não usufruir E não utilizar, né O cinto de segurança 180 reais de multa E eu levei, né doido Fazer o que? Lá em Sertãozinho Levei ainda Ah, vida que segue Quero viajar, família Meu sonho, mano Pegar um carro Ou uma moto, tá ligado? Não sei ainda Qual dos dois Um carrinho bom, tá ligado? Um carrinho da hora mesmo E, mano Chimelar, velho Quero ir pra Bahia Fortaleza Tá ligado? Fortaleza é massa, hein doido Salvador também é massa Quero subir lá pra cima Embora pra lá Nossa, o amortecidor Tá batendo muito, família Muito Tá uma merda Então eu queria viajar, velho Eu gosto pra caralho Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você, você Meu bem direito A rocha, vai ó Eduardo Costa no forró Pesta no treibão Vem comigo A rocha Meu coração bate mais forte que o teu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Meu coração bate mais forte que o teu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei Que é bom Família Eu não vivo sem rádio, mano Não vivo sem rádio Tem que ter, mano No caminhão Ou no... Que nem... Né, mano? Gastei quase dois mil de som no meu carro, né? Porque eu não gosto, mano Não vivo sem som, velho Safado, é você E é isso aí, mano Daquele beat Monstruosamente Tentando gravar o máximo de vídeo possível Sem editar, mano Olha, amigão Olha quanto custam os pneus aqui Aí, o outro não anda, tá meio tiozinho puta Só, se liga Eu cato minha faixa aqui, doido E já era, mano 140 reais cada pneu novo Aro 13 Velho, olha esse cara da Montana Como ele é retardado, velho Tem que dar um pau no cara disso Olha lá Nossa, velho Pelo amor de Deus, velho Ó, não anda devagar na minha frente, não Pelo amor de Deus Só peço isso No fundo do meu coração, doido Nossa, dá uma raiva, mano Pô, atrapalha todo o trânsito, velho E aí,ити educando É um cara de maluco Não tem que ter MUITO É um cara de perigo É um cara de molhar E uma daqueles que já trabalham para o Edilson É um cara de maluco É um cara de... É um cara de faket É um cara de batalha todo o trânsito Amin Um cara de batalha todo o trânsito Ó, vem do âmito É um cara de batalha todo o trânsito É um cara de batalha todo o trânsito É um cara de batalha todo o trânsito E não é só de moto não hein mano, que os caras olham a câmera De carro também hein Aquele pit Aqui tá bom mas só falta você Aqui tá bom mas só falta você Vamos levar o carro lá mano, vamos pegar a tarde o carro A tardezinha 4 horas 4 minutos de vídeo 12? Tô nem aí mano, vou postar desse jeito Quem gosta assiste Tô dando certo? Tô Véi, eu fico numa aflição esse negócio de seta véi Tem que usar a seta mano Seta e cinto de segurança Aprendi na dor A usar cinto de segurança 180 reais de murta 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 Vai entrando na frente hein, você vai ver o seu vai Tchau 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 Tchau